A clorela pode sim ser utilizada durante a gestação. Essa microalga de água doce tem potencial nutricional muito interessante. É rica em B12, em clorofila, que é um antioxidante, em vitamina C, luteínas e axantina, que diminui o estresse oxidativo principalmente nos olhos, em beta-caroteno, muito interessante para a pele, em ferro, em folato. No terceiro trimestre gestacional, por exemplo, o uso da clorela em 6 gramas ao dia melhora os níveis de hemoglobina, ou seja, previne a anemia, reduz a pressão arterial e reduz o edema. Além disso, a clorela reduz a passagem de mercúrio para o feto, ou seja, reduz a intoxicação, as chances de intoxicação por mercúrio. E quando o mercúrio chega no feto pela placenta, isso pode induzir desequilíbrio hormonal, aumentar o risco de obesidade, diabetes, de hipotireoidismo e de outras doenças crônicas ao longo da vida. Agora, se for comprar um suplemento de clorela, que ele seja 100% puro, orgânico, livre de contaminantes e obtido por processamento a frio para garantir a sua qualidade nutricional.